Bem galera, se você busca aí uma box TV que te entregue tudo em qualidade, som, tecnologia e que tem um preço aí dentro da média, vamos dizer assim, mas que você não se preocupe com mais nada, somente ligar e curtir seus filmes, séries, assistir seus programas preferidos, se você é essa pessoa, então fique com a gente. Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos a Coisas Geek Projeções. Bem galera, há um tempo atrás eu trouxe um vídeo, um review de uma box TV Full HD, bacana, com uma qualidade legal, um precinho realmente bem interessante, mas aí vocês ficaram perguntando, e aí Mr. Geek, tem alguma 4K com qualidade tão boa quanto? E eu recebi essa aqui galera, olha só, nas minhas mãos hoje, uma box TV da STV S2 Pro, que é uma STV que promete entregar muita qualidade, velocidade, com uma qualidade de som legal. Então é claro, eu fiz vários testes, testei e hoje você vai ver realmente tudo o que ela faz e o que ela não faz e se realmente vale a pena você estar investindo nessa box TV aqui, que é uma box TV 4K com Android 12. E foram alguns aplicativos que ela entrega aí pra você estar assistindo seus filmes, séries e seus programas preferidos aí com a melhor qualidade possível. Então se você se interessou e gosta desse tipo de conteúdo, que é claro, eu sempre trago porque vocês pedem, então já se inscreve no canal e ative todas as notificações, ó, clicando aqui embaixo, não deixe de se inscrever, deixe um like e já dá um hyper também. Bem aqui tá a caixa do STV S2 Pro, né? Aqui tem algumas informações da caixa, ok? Então ela já vem aqui com o processador Cortex A53 de 8 núcleos, que tem aqui o seu controle de voz, né? Isso mesmo, então nesse controle de voz você pode acessar aí qualquer aplicativo ou algum streaming referente ao que está dentro da box através deste controle aqui. Ele conta aí com 2GB RAM e 32GB ROM. Ele já vem com Wi-Fi 6, né? O mais recente aí, ou seja, melhora muito mais a sua velocidade aí pra assistir tudo que tá embutido nessa própria box. É uma box TV 4K, né? Coloca 6K aqui, mas é uma box TV 4K, então roda tudo em 4K, né? E é lógico também em Full HD. E vem com a versão Android 12, né? Que é uma das mais atuais também, englobando tudo aqui nessa caixinha aqui. Aqui dentro tem o próprio box TV, né? A box TVzinha pequena. E aqui embaixo eu tenho alguns periféricos. De periféricos eu tenho aqui o carregador dela. Carregador padrão já brasileiro, ok? Eu venho com um HDMI, né? Esse HDMI aqui é 2.0. Aqui eu venho com o controle. O controle dele grande, né? Com bastante informação. E aqui o próprio manual da STVS 2 Pro. Um manualzinho totalmente em português. Explicando tudo como funciona. Aqui eu tenho controle da box TV, né? Então eu tenho um botão liga e desliga. Aqui o mute. Eu tenho um botãozinho aqui de ligar também. Input, volume mais e meio. Aqui eu tenho os controlinhos aqui que você pode ajustar pra você tá fazendo algum tipo de programação, né? Play, stop, pra frente e pra trás. O voltar, o home. Aqui eu tenho o i de informações. Aqui tem o mousezinho, o ok. Setinhas direcionais, né? Aqui eu tenho o controle de voz. Pra você ter uma interatividade com a box. Aqui tem o volume também mais e menos. Aqui tem botões pra direita e pra esquerda, né? Pra acelerar. Aqui tem o source. Aqui tem os três pontinhos, né? E aqui eu tenho a numeração que você pode adicionar pra ir pra algum canal, caso você queira. Diretamente pela numeração, se você já conhece. Então você pode estar utilizando. Pontinho pra voltar, pra você tá apagando, né? Então, controlinho bem bacana. Controlinho Bluetooth. Isso funciona muito bem. Bem aqui eu tenho a própria box TV, né? Como vocês podem ver. Tá tendo plastiquinho. Vamos tirar o plastiquinho dela. Olha só. Ela não é pesada, tá galera? Ela é até que pequenininha, tá? E não pesa tanto. Praticamente um plástico... É... Sim. Aparentemente parece que é um plástico até que frágil. Mas enfim. É o importante é o que está aqui dentro. Uma coisa que chama atenção são as conexões que ela tem, né? Então eu tenho conexão aqui de força, né? Eu tenho um RJ45. Tenho um HDMI. Esse HDMI é 2.0. Eu tenho aqui saídinha, ópita digital, né? De áudio. Isso é muito bom. Eu tenho a de áudio e vídeo. AV aqui do lado. Aí aqui do lado eu tenho 2 USB. Um 3.0, né? Um 2.0 e 3.0. Eu tenho o cartãozinho de memória aqui. É... Mini, né? Cartão. Então isso aqui é bacana, né? Pra você aumentar até a memória. Não somente via USB, mas também pelo próprio cartão. Aqui eu não tenho nada. Só tenho o nome mesmo. E aqui na parte de baixo eu tenho basicamente as furações e tenho aqui essas entradinhas de ar em volta aqui, que é onde faz circular o ar, né? Então basicamente seria isso. A boxinha, a princípio, bem completa mesmo. Ele tem também a sua função, né? On Demand. Tem a opção de transmissões ao vivo, replay em 7 dias de conteúdo. Você pode ter o app no celular também, né? É vinculado à sua conta. Menus exclusivos de futebol. Você também, é claro, também tem um suporte 24 horas pra se você tiver alguma dúvida. E também, o mais importante, você comprou essa caixinha aqui, tem tudo isso e não paga mais nada. Bem, como eu vi que você está gostando do conteúdo, então é claro que eu já quero que você se inscreva. Eu vi que você não se inscreveu. Então agora é a hora. Então já se inscreve, ativa as notificações, like e hyper. Bem, galera, quando você liga a box, ela vai aparecer pra você basicamente esse menu aqui principal. E aqui embaixo ele vai te dar opções pra você instalar esses três aplicativos. Esse aqui, pra você ter acesso a programas ao vivo. Esse aqui, pra você assistir filmes e séries, né? Em todos os, tanto for HD quanto 4K. E aqui, instalação de aplicativos. Mas falando da box em si, lá tem um sininho, né? Tem esse FN, que seria pra você fazer programações de acesso rápido. Então aqui vocês podem observar a parte de configurações. Tem a parte de rede. Eu tenho aqui o Bluetooth, né? Aqui eu tenho o controle aqui Bluetooth. Eu tenho aqui na parte de contas, apps e preferências do dispositivo. Então eu tenho aqui na parte sobre, né? Eu tenho algumas informações aqui do próprio, da própria box, né? Então eu tenho o modelo aqui STV-S2 Pro, 32 GB de armazenamento e 2 GB RAM, né? De memória. E temos aqui a versão do Android TV 12, né? Lembrando que esse Android TV 12 aqui é um Android adaptável. Tanto que ele não tem, assim, os streams oficiais, né? Netflix, Prime, entre outras, né? Então isso aqui é só pra ficar bem claro pra todos vocês, tá ok? Então tem aqui a versão, build, enfim, todas as informações aqui também. Então eu tenho a data, idioma, teclado. Eu tenho a parte aqui de entradas, né? Então eu tenho a parte do HDMI que você pode deixar habilitado, que seria o HDMI SEC, né? Pra controlar outros dispositivos com esse próprio controle e mais algumas opções aqui na parte de baixo. Então eu tenho a parte de tela e som. Eu tenho aqui a parte de tamanho de texto, que eu posso ajustar do jeito que eu quiser. Eu tenho a parte do frame rate, que eu deixo uniforme, que padrão. Configurações de tela avançada. Eu tenho o HDMI mode, né? Que aí ele verifica e identifica qual HDMI que você está conectando, né? Se é 2.0, 1.4. Nesse caso aqui, o HDMI, ele suporta até 4K, 24 Hz, né? 4.096 por 2.160 pixels, né? Tem o screen percentual, que você pode ajustar. Tem o SVBS Output Mode, né? Que você pode colocar NTSC ou Palm. Tem o screen percentual, que seria basicamente aquele outro de ajuste também. Tem o HDMI Color Space, que você pode ajustar a cor que você queira, né? Ou deixar no automático, que eu recomendo. Tem a parte do HDR, que você pode ativar ou deixar desativado, ou deixar no automático. E aqui tem a rotação, que você pode ajustar se quiser. E tem aqui a seleção do formato, automático, identificar ou mostrar, né? Então, nesse caso, o projetor tem suporte HDR10 e HLG. Mas aqui embaixo está aqui, o Dolby Vision HDR Plus. Ele não tem suporte. A parte de áudio, então eu tenho os codecs, SPDIF, HDMI, né? E aqui tem as configurações de som, também no automático. Aqui, caso você conecte direto do seu projetor na sua TV, o som não saia, você pode colocar aqui, nesse Nunca Usar Som, Som Round, tá? Nessa opção. E o que ele vai fazer? Ele vai deixar o seu som sair em estéreo. E aí vai funcionar perfeitamente. E aqui tem os formatos de áudio. Como está ligado no projetor, ele não tem nenhum formato desses aqui. Então, só tem o estéreo mesmo. Mas se você ligar numa caixa de som, que tenha ou Dolby, ou Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, né? Ou DTS, DTS HD, aí o som também vai estar funcionando. E aí o restante é armazenamento, o Google Cache, né? Ou seja, que você pode estar espelhando, proteção de tela, entre outras configurações. Então, basicamente, a parte de configurações da box seria esta aqui. Aqui para você estar acessando os aplicativos, né? E aqui você pode estar acessando os canais abertos, né? Bem, na parte de canais abertos, você vai ter aí mais de 700 canais. Então, tem o 4K, playback, novidades e tendências, futebol, esporte, 24 horas, documentário aberto, notícias, variedades, filmes e séries, cultura infantil, internacional e árabe. Parte de conteúdo ao vivo, né? Você vai ter essas opções. E na parte de filmes e séries, você tem lá recomendação, 4K, filmes, séries, anime. Dentro de cada um, eu tenho uma opção, onde você vai ver todos, né? Que aí são mais de 35 mil. Então, eu vou ter aqui 4K, vou ter UFC, dublado, ação, aventura, crime, comédia, terror, ficção, drama, romance, guerra, Warner Bros., universo, Netflix, Marvel, Disney, Apple TV, enfim, entre outras. Na parte de séries aí, eu vou ter Brasil, entre outras, vários aqui, ó, também. Então, tem bastante conteúdo. Na parte de anime também, tem bastante coisa de desenhos, né? Pra criançadas aí. E a área kids aqui, onde você pode também navegar em bastante vídeos aqui, até por idade também, né? Desenhos por idade, então isso aqui é bem legal também. Então, no fim, acaba sendo realmente uma box bem completa, né? Aqui tem a parte de aplicativos, né? Também. Então, você pode não somente instalar alguns aplicativos externos, quanto utilizar alguns aplicativos que já tem pré-instalados aqui, ou somente pra você instalar, né? Então, tem bastante coisa aqui que você pode utilizar. Então, a princípio, é uma box aí bem completinha, que dá pra você realmente aproveitar muita coisa. Bem, galera, vocês viram que essa box TV, a STV S2 Pro, aparentemente, pelos meus testes, eu gostei bastante. Vocês viram aí que tem bastante recursos, dá pra você utilizar ela pra aproveitar o máximo aí dos seus filmes, séries. Seu projetor, é claro, mas também você pode estar utilizando aí na sua TV. É somente você estar conectando via HDMI, ligando na tomada e dando o play. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa box realmente foram as suas conexões, né? Então, ela te dá bastante opções aí pra você não somente expandir a memória dela via mini cartão aqui de memória, que você pode estar colocando o TF, né? Como você pode também estar utilizando as saídas de som, tanto áudio e vídeo, quanto óptica digital, né? Então, isso aqui eu achei bem legal e eu acho que pode agregar bastante aí pra você, se tiver um sisteminha de som mais bacana, pra você ter uma qualidade de som e vídeo melhor ainda. Então, se você gostou dessa box e quer adquirir ela, eu vou deixar um link na descrição aqui pra você estar adquirindo. E o site da empresa também, pra você saber muito mais informações. Como eu já disse, você adquirindo essa box TV aqui, ela já vem com tudo incluso que está dentro dela, você não vai ter que pagar mensalidade, não tem que pagar nada. Ou seja, já é tudo vitalício, tá galera? Então, comprou, ligou e é só começar a utilizar. E lá vocês viram que tem todos os certificados, tudo bonitinho, isso que eu acho que é mais importante. Eu creio que o custo dela, dentro do que ela entrega, eu acho que tá realmente até interessante. E aí você, claro, você vai avaliar se é interessante pra você ou não, dentro de muitas que tem aí no mercado, mas essa aqui realmente atende super bem, não somente pela qualidade, mas pelas suas conexões. Eu acho isso importante também. Então, link na descrição, caso você queira adquirir. E se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ative todas as notificações, deixa aquele like e dá aquele hyper nesse vídeo aqui, que você ajuda não somente no crescimento do canal, mas também pra divulgar esse vídeo pra muito mais pessoas que têm interesse nesse mesmo conteúdo. E siga todas as nossas redes sociais, que tá tudo aqui, ó. Link na descrição desse vídeo aqui. E obrigado por você estar aqui com a gente até este momento. Valeu galera, brigadão e fui. E obrigado por você estar aqui com a gente até este momento.